Picanha, cebola Mesma coisa o alho Cheiro verde, bem miudinho Nossa carne moída Vamos colocar os temperos Pimenta do reino Páprica Sal Um ovo E o que a gente acabou de picar Mistura bem É importante misturar os temperos Antes de a gente colocar a franha de rosca Aí ó Depois de tudo bem misturadinho Vamos vir com farinha de rosca Esse entra por último, tá? Ó Agora vamos misturar O ovo com a farinha Dá essa liga, né? Junto com a carne Ela parou de grudar na mão, né? Tá bem firme E vamos abrir ela Mais ou menos aí Uns dois centímetros de espessura E vamos colocar mussarela Vai fechando por todos os lados, tá bom? Vou encher e ficar no meio E vai ajeitando Pra compactar, né? O hamburgão Pessoal, então Numa frigideira grande Vamos botar um pouquinho de óleo Coloquei aqui pra dourar Vamos fritar dos dois lados, tá? Fazer aquela casquinha Bem da hora mesmo Pra depois terminar no forno Aí ó Vamos virar Aí ó Aí galera Já tá pronto aqui Apaga o fogo Vamos colocar nosso refratário Um pouquinho de azeite Pra não grudar Bora colocar nossa porpeta Aqui ó Essa casquinha que a gente queria Vamos colocar Molho de tomate Vamos levar isso aqui No forno pré-aquecido, tá? Temperatura alta O máximo que a gente vê aí E vamos deixar 10 minutos Olha lá pessoal 10 minutinhos de forno Vamos colocar nossa mussarela Ela tá até derretendo aqui ó E vamos levar por mais 5 minutos no forno Vamos lá Olha lá pessoal Olha que coisa linda hein Um pouquinho de orégano Pra quem gosta Uma folhinha de manjericão Pra ficar bonito Vamos similar Um pouquinho de escalada Vamos ver Vamos ver